Música Chegou o TBT com os destaques da semana e a palavra é raio-x. Nós fizemos um levantamento das campanhas de Coritiba e Paranaclube na Série B. É, o Coritiba vice-líder, 10 jogos sem perder, são 34 pontos somados já. A conta é mais ou menos a seguinte, se o Coxa fizer mais 30 pontos, ele fica no grupo de acesso, ele atinge aquele número mágico, o principal jogador é claro, Rodrigão, artilheiro e garçom da equipe do Humberto Loser na segunda onda. Está jogando muito, Rodrigão. Já o Paranaclube está numa campanha de recuperação, vinha muitos jogos sem vencer, crise com atraso de salários, mas apesar disso o Tricolor tem uma campanha melhor do que no ano do acesso em 2017. E o Tricolor que anunciou o novo diretor de futebol, Alex Brasil, já trabalhou no clube, além dele, o Tricolor anunciou o reforço, o meia-vitinho que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda falando do mercado da bola, o Atlético está atrás do goleiro do Santa Cruz, o Anderson, que tem 21 anos, pertence ao Palmeiras e pode chegar como reforço. Já o Uruguai, o Bozzelli, sequer estreou e está sendo emprestado, o destino deve ser o América Mineiro. E o Atlético já está vendendo os ingressos para a partida de volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil. É um jogo complicado, o Furacão precisa vencer por 3 gols de diferença, caso vença por 2 gols de diferença, leva o jogo para os pênaltis. Vamos falar de novo do Coritiba, a joia do Coxa, Juan Alano, pode voltar para o Internacional no final do ano. Ele que tem sido um dos destaques do Alviverde na Série B, está aqui por empréstimo e ainda não teve nenhuma conversação por parte do Coxa para que ele permaneça na equipe no fim do ano. A Rua Alano realmente está jogando muito. Também falando do Coritiba, o técnico Marcelo Oliveira ganhou uma ação na Justiça por conta de salários atrasados pelo período em que ele treinou o clube em 2017, ano em que o Coxa acabou sendo rebaixado para a Série B. E não esqueça de escalar o seu cartola. Nas próximas rodadas, o mercado está fechando cedo, entre sábado de manhã. Até semana que vem, tchau! Tchau, tchau! Uma ótima semana! Tchau, tchau!